Depois da primeira prévia de carnaval realizada no último domingo na feirinha da gente que reuniu blocos tradicionais e alternativos a segunda prévia de carnaval já tem data marcada e será amanhã, dia 16 a partir das 16 horas, aqui em frente ao verde e amarelo na avenida Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Trezidela A animação vai ficar por conta da banda Frevo e Folia não apenas os órgãos públicos estão realizando as prévias de carnaval mas também órgãos e instituições privadas também realizam a animação para a criançada Outras informações em nossa programação só lembrando mais uma vez que amanhã, a partir das 16 horas tem a prévia de carnaval, a segunda prévia de carnaval aqui em frente ao verde e amarelo no bairro Trezidela Julio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição